O suspeito invade a oficina para roubar carro em conserto, no bairro Esplanada. A ação foi registrada por câmeras de segurança e a vítima conversou conosco pedindo ajuda. Vamos conferir mais informações com o garotinho da praia, Chico Filho. A nossa equipe de reportagem veio até o bairro Esplanada, zona sul da capital Terezina, para falar aqui da história do Matheus Tavares. Ele estava com seu veículo com defeito. Aí ele procurou uma oficina para consertar. A oficina é aquela lá, aquela amarela. E aí é o seguinte, o carro não poderia ser consertado no mesmo dia. Aí passou a noite da última quarta-feira para quinta, aqui mesmo. Quando foi por volta das cinco da manhã de quinta-feira, a esposa do Matheus recebeu a ligação. Olha, ele passa aí a placa do carro, porque o carro foi roubado. Detalhe, o carro estava no elevador da oficina. O homem foi lá, conseguiu tirar o veículo, consertou o carro e saiu na maior naturalidade. A polícia já está investigando esse caso. O dono da oficina, ele até já prestou depoimento, mas não foi encontrado. Nós conversamos com o Matheus, bastante abalado. Pede ajuda até para quem vê o veículo denunciar para a polícia, porque ele precisa demais desse carro para poder trabalhar e também andar com a sua família. Realmente, para mim, a situação é lamentável, porque a gente luta para adquirir um bem. E aí acontece isso aí, a gente fica sem pé, sem apoio, né? Porque é um sacrifício para a gente conseguir algo, na verdade. E aí eu coloquei assim, eu nunca esperava que isso aí, a gente nunca espera que acontecesse isso na vida da gente, né? E agora é só lutar e orar aí para ver se aparece esse carro. Até agora o dono da oficina não se manifestou. O que eu consegui falar com um dos funcionários dele é que ele já prestou queixa, já foi lá na Poli Inter, só que até agora ele não se manifestou em relação a isso. Parece que ele tem uma certa habilidade, porque ele chegou, ele usou aquele instrumento, o macaco, conseguiu tirar o carro que estava no alto e fez a retirada do veículo. O veículo não, ele, eu botei o veículo para ajeitar uma questão do trambulador, que não estava encaixando a ré, pois ele conseguiu tirar o veículo sem utilizar a ré do carro. Ele conseguiu sair, tem um suspeito, e a polícia foi até na casa da mãe desse suspeito, né? Chegando lá, parece que a mãe já não se encontra mais nessa casa. Não, realmente, parece que ela se encontrava, só que o suspeito não se encontrava lá. E aí E aí